Na aventura de hoje, o bebê Sonic vai estar super triste por não ter nenhum amigo pra ele embarcar em alguma aventura incrível com ele. Sendo assim, ele vai acabar conhecendo o bebê Homem-Aranha e eles vão virar muito amigos e tentar derrotar o Thomas Pomplex juntos. Tá curioso pra ver como que essa história vai acontecer? Então já vai deixando o seu joinha e acompanha o vídeo até o final. Bora lá! Eu não acredito que... Eu não tenho nenhum amigo! Na verdade, eu estou com medo. Eu tô tendo que encontrar um amiguinho meu. Mas esse amiguinho quer me levar pra um trilho de trem muito escondido. Ai meu Deus do céu! Eu tenho medo de três! Ainda mais aquele que faz... Quê, 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 quê! Ah! Eu tô com medo! Ah, mas eu tenho que vencer nas barreiras dos meus medos, senão eu vou me tornar um bastinho. Eu acho que eu vou encontrar esse meu amiguinho pra gente poder fazer uma aventura às três da manhã! Num trilho de trem! É, esse seria um pouco legal. É, soldado BB Sonic Super vai encontrar seu amigo e deixa o like, hein, galerinha, senão vocês vão ser muito legais. É, eu acho uma má ideia sair às três horas da manhã pra ver um trem maldito. Mas, bora ver como que vai rolar essa história aí. Ai, ai! Ontem, ontem eu rompei o ligamento do meu pé e tá muito ruim. Eu não tô podendo mais sair com os meus amigos e nem fazer nada de divertido. Ah, o papai não tá deixando nenhum dirigir o Aranha Móvel porque é manual. Se fosse automático, eu sou usado uma perna. Ah, eu tô tão triste porque eu não tenho mais nenhum amigo e os meus amigos todos foram viajar pra Ibiza e não me chamaram. Ah, eles todos sabiam que era o meu sonho visitar Ibiza. Ah, mas deixa eu ir pra praça porque aí na praça às vezes eu faço alguma amizade com alguém. Talvez algum amigo diferente que eu não conheço que não seja o bebê Sonic e nem o bebê Venom. Ah, quem é esse amarelinho aqui? Quem é esse... Lou, blu, 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 blu. Tô consertando o meu modo. Lou, blu, 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 blu. Ai, cara, beleza meu amarelinho. Eita, pleura Você é o pepão Que eu estava espelhando É, você Então Nós vamos ser amigos? Ai, podemos pensar Eu estava precisando De uma peça para minha morte Para conselhar ela Será que você conselha? Essa peça aqui, ó O nome dela é repimbó Não tinha, está funcionando Com certeza Bebeu a minha lenha Você tem muito palito com as suas mãos Olha eu dirigindo Olha, querida Ai, eu estou dando muita gargalhada Eu também Tá, mas Pela, você falou que a gente ia visitar Um tal de trem Às 3 horas da manhã, cara Você está maluco, tá? Eu estou na minha cabeça A gente pode visitar o trem Às 3 da manhã Mas o que a gente vai ficar fazendo até lá? Eu acho que a gente tem que ir para lá E dar uma investigada Isso Antes a gente pode passar na minha casa Depois Para a gente poder Comprar os criptocars E brincar de NFT NFT é coisa de vagabundo Vamos lá Entra aí Vamos Yes Vamos descobrir o que o trem tem guardado para nós Vamos assistir O que o trem também joga NFT É, galera Parece que esses dois festinhas Realmente vão atrás do Trem Thomas NFT.es Essa aventura vai ser super escorpionária Então vai deixando o seu joinha elemental Deixa aí A sua inscrição no canal Brick Games Porque tem 3 brincadeiras super incríveis E mal maus Todos os dias Para vocês darem tantas divertidas Agora Eu só não estou entendendo Por que essa moto não está virando Ah, é por causa do pneu furado Pessoal Muito obrigado Por todo o apoio Que vocês sentaram aqui Para o bebê-aranha Tamo junto E agora Bora para o vídeo Ver o que esses dois festinhas Vão fazer Cara, chegamos aqui No Pantanal Mato Grossense Você falou de um cara Que sabe a localização Fica por aqui? Ele fica por aqui mesmo A gente vai ter que procurar ele no mato Ah Mas por que esse cara Esse tal de escorpião gamer Vinha aqui no Pantanal? Ah, porque ele é um cara legal Mas Você é doido Doido Eu sou só o bebê-lo de melanha Hoje Hoje vai baixar as dicas Para nós E você vai ficar falando De Bruno Henrique É verdade É Brian Hoje pode Eu vou ajudar Já que você Está aqui A gente quer saber A localização Do Thomas.exe O trem malvado do mal Olha Antes de eu dar a dica Para você Eu preciso levar Uma chicotada Do Felpudo O Pajé? Aham Agora não vai estar não Me passa logo Isso que eu vou te letrar Com o cara Para a localização Ele está no trem Ele está bem na boca Da botinja Do túnel do trem Alianos Você é bem Crosso Pega aí O mapa Que está no bolso dele Vamos atrás Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Calma Deixa eu pegar Tem que descer Vai pegar Pera Ai Pega aí Pega aí Pegou Pegou Obrigado Nós te abomos Agora Vamos Pegar Esse Magamudo De boca Na botinja Partiu Ai Ai Estamos Chegando Cara São três Esquerda 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 Isso Retro Mas eu estou com medo Não Cara Vai namorar Tem que esperar Olá Estou batendo No cenário Está ouvindo essa voz Está ouvindo essa voz Caramba Eu estou ouvindo Estou ouvindo Estou ouvindo Estou ouvindo Eu também Estou ouvindo Estou ouvindo Estou ouvindo Estou ouvindo Estou ouvindo Olha lá Peguei o meio De costas Meu Deus Mas que placas Lá 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 Tem mais um Trenho Vai te pegar Garoto Homem-Aranha Meu Deus Fala aí Pera Você não repara Para a gente A gente veio aqui Para te derrotar A boca A gente veio aqui Para te derrotar Seu vagabundo Vou te derrotar Eu que vou te engolir Garoto Eu vou colocar você Dentro do meu estômago Não Vai tomar Aquela boca Lá Toma 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 Vai ficar todo Pegando fogo Garabundo Ih rapaz Botamos fogo Nesse Nesse Trenho Idiota Esse bebê Sonic Ele nem se mexeu Bebê Supersonic Ah É verdade E se esse fosse Um protótipo Eu acho que nós Acabamos com o protótipo Dele Mas depois Em outra Próxima aventura Nós vamos Tens Contrar O de verdade É verdade Bebê Sonic Homem-Aranha O de verdade Deve ter sido Projetado Pelo Scorpion Tramer Homem-Aranha É verdade O trem elemental Dos tramas É Oi Eu sou O enzima Dos tramas O trem E eu sou A placenta Na verdade O plasma E eu irei Devorar você Porque você Acabou com o meu Protótipo Galera Essa aventura Foi super louca E assustadora Eu espero que vocês Tenham curtido E se vocês quiserem Uma continuação Para esse vídeo Comenta aí embaixo Beleza Porque a gente pode Estar fazendo uma série Com os bebês E com o Thomas do Mal Beleza Tamo junto Até a próxima E tchau E tchau E tchau